Olá, eu sou a Valéria, professora do quinto ano da Escola Laurindo Luiz Foro. Eu vou relatar um pouco do meu processo com os cuidados de segurança da internet com os meus estudantes e pais. Quando entramos nessa quarentena em março, nós não tínhamos ideia do que estaria por vir. Na primeira reunião com os pais no início do ano letivo, em fevereiro, eu já os esclareci sobre o uso das mídias digitais. Eu informei que não utilizaríamos o WhatsApp e outras mídias que não fossem aos oficiais da escola devido às leis protetivas de segurança de uso da internet, preservando assim a integridade das crianças. Eles compreenderam e eu esclareci que eles poderiam acessar a minha página, professora Valéria Knoop, tanto no Face quanto no Instagram, bem como poderiam acessar a página da escola também no Face, Laurindo Luiz Foro. Outro meio de comunicação que teríamos seria então a agenda escolar, os telefones e o e-mail da escola. Eu utilizei alguns exemplos de mau uso das mídias digitais para que eles pudessem compreender a importância dos cuidados que eles têm de ter com seus filhos quando estão no uso dos celulares ou das mídias digitais. Quando voltamos em maio com os estudos monitorados, eu já sabia de alguns colegas que estavam utilizando o WhatsApp junto com os pais e estudantes. Quando a mantenedora liberou o acesso nas mídias digitais, com autorização, claro, dos pais, com a ciência da escola, eu comprei um chip e criei o WhatsApp Business somente para esse uso pedagógico. Eles não possuem meu telefone particular. Foi um investimento como tantos outros que eu fiz para atender a essa demanda da nova forma de lecionar, que é virtualmente. Fiz então o grupo do ATS com os pais e aos poucos eles solicitaram que incluíssem os telefones de seus filhos. Sim, meus alunos de 10, 11 anos possuem o WhatsApp. Dessa forma, o grupo que é de 23 estudantes tem 32 participantes, incluindo eu e os professores de arte, de educação física, tecnomídias. Mas nem todos acessam, apesar de estarem no grupo. Muitos porque o telefone é do pai e estes trabalham. Então, eu estabeleci as regras de uso como horário, respostas, envio de materiais, o palavreado, as brincadeiras. Buscamos respeitar essas regras, mas às vezes temos exceções. E é justamente devido a essa restrição dos pais estarem com o celular em poder deles no trabalho e as crianças terem as dúvidas ou à noite ou no final de semana quando estão fazendo as atividades. Outro ponto é quanto às videoaulas. Mas comecei devagarinho, disponibilizo de terça a sexta uma hora para esclarecimento de dúvidas das atividades que eu envio via papel. Eu preciso acessar em duas janelas, uma com o Google Meet e outra com o Messenger. E ainda assim para a participação de no máximo 11 estudantes. Hoje, por exemplo, dia 4, eu tive 5 estudantes online. Em dias de chuva, eu não consigo dar as aulas devido à instabilidade da rede aqui de casa e da rede deles. Bom, outro ponto é o uso das imagens. Isso sim, temos que ter muito cuidado. Porque ao criar os vídeos com os estudantes, é preciso saber quem autorizou ou não, quem comemora datas ou não, para não infringirmos as regras de utilização dessas imagens, mesmo com os pais autorizando. Eu digo isso porque eu tive uma experiência, eu gravei um vídeo em comemoração a uma data, e quando eu postei no grupo, a mãe me chamou no particular, dizendo que não queria a foto do filho ali, porque eles não comemoram datas. E eu me flagrei que tinha pulado essa questão. Na empolgação de criar o vídeo, eu não retirei a foto desse estudante. Então, isso serviu de aprendizado. Temos que cuidar, olhar quem que vai colocar e não só fazer o vídeo na empolgação. Temos que respeitar todas as autorizações e regras. Para mim, ficou muito bem clara essa lição. Pedir desculpas, ela compreendeu, foi muito compreensiva, e isso me deixou um pouco mais tranquila. As preocupações, claro, são constantes, desde o preparo da aula, as regras do uso do Ares, as respostas aos questionamentos dos pais e estudantes, o tom de voz, a escrita, ortografia. Muitas vezes é preciso pensar, respirar, silenciar, para depois responder, para não sermos mal interpretados. Porque tudo ali está gravado, está registrado. Tudo também está documentado. E isso é bom tanto para nós, professores, profissionais da educação, quanto para os pais e estudantes, e também para a escola. E, por fim, o uso do material nas atividades dos estudos monitorados. Todo cuidado na seleção de imagens, de direitos autorais, de direito de áudio, de som, de áudio e som, a mesma coisa, mas, enfim, das imagens, se o site é seguro ou não. Tudo isso a gente tem que buscar. É um trabalho hercúleo, mas vale a pena. É, essa é a experiência que eu estou tendo. Obrigada pela oportunidade.